A Polícia Federal prendeu mais envolvidos no ataque aos prédios dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro. 46 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão preventiva foram expedidos pela Justiça. Nesta fase, a Polícia Federal concentrou as ações em invasores dos prédios dos Três Poderes e em organizadores das caravanas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão nos estados da Bahia, Maranhão, Rondônia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Entre os presos está Débora Santos, que pichou a estátua da Justiça localizada em frente ao Supremo Tribunal Federal com a frase Perdeu Mané. Ela foi detida em Paulínia, no interior de São Paulo. Fábio Alexandre de Oliveira, que sentou em uma das cadeiras usadas por ministros do Supremo, também foi preso no interior paulista. Erlon Paliota, que gravou o vídeo de Fábio Oliveira, também foi preso. O invasor do Congresso Nacional, que furtou a bola de futebol autografada pelo jogador Neymar, também foi preso no interior paulista. Nelson Ribeiro Fonseca já havia devolvido o item à polícia em 28 de janeiro. Josafá Ramos, sargento da Reserva da Polícia Militar e ex-vereador de Feira de Santana, na Bahia, e Cátia Graceli, empresária de São José do Rio Preto, em São Paulo, também estão entre os detidos. Pela internet, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que os atos criminosos de 8 de janeiro seguem em investigação pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo finalizou a análise dos pedidos de liberdade feitos por pessoas que foram presas por conta dos atos golpistas, seja em flagrante ou em ações da Polícia Federal. Mais 129 pessoas foram liberadas para responderem ao processo em liberdade e cumprindo medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica. Permanecem presos aqui no Distrito Federal 208 homens e 86 mulheres.